Entre no universo gamer com a Majestoso Store, você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda pra cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito pra Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, você que é um internauta e tá acompanhando ou o YouTube ou as redes sociais, você quase provavelmente já ouviu falar de uma das maiores histórias do ano. Esse que se transformou em um verdadeiro meme, especialmente pra comunidade dos gados, né? Aqueles gados assim... Como é que seria o nome? É... Escravo... Escravoceta. Escravoceta, exatamente. Que, cara, adora ficar seguindo essas garotas de Instagram, de YouTube, de Twitch e ficar dando dinheiro à toa pra mina que não vai fazer nada pra ele, né? É claro que a gente tá falando da história da clássica Garota Gamer. É conhecida aqui nessa história como Garota Gamer. A clássica Bel Delphine. Aquela moça do Instagram que ficava vendendo água de banho usada. Lembra da água de banho usada da Bel Delphine? Sim, até peguei uma herpes quando eu tomei a água dela. Mano, todo mundo em 2019 já ouviu falar da Bel Delphine e a sua água de banho usada. Mas, cara, a notícia de hoje é simplesmente inacreditável. Porque, galera, apesar da Bel Delphine ter sido banida, né? Ter perdido a sua conta no Instagram e tudo mais, parece que agora temos uma nova seguidora, né? Temos uma nova versão da Bel Delphine. Versão latino. Chegando. É a latino da Bel Delphine. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora é o White, vamos explicar pra vocês a história da streamer que está imitando, está plagiando, está fingindo ser a Bel Delphine da Twitch, mano. Olha só que ponto chegamos. As minas estão tentando copiar a si mesmas. Não, mano, tipo assim, a gente sempre falava que a Bel Delphine é a master, mega, ultra, hiper empreendedora. Rainha dos gados. Exato, rainha dos gados, conseguiu vender água de banho. E essa aqui quebrei uma franquia, velho. É basicamente isso. Então, ela está certa, velho. Tem que imitar mesmo. Olha só, a gente vai mostrar pra vocês tudo nesse vídeo. Vocês vão ver como ela está imitando. E, sinceramente, cara, ela está inspirando streamers, cara. É um nível de empreendedorismo assim incrível. Não tem como negar as diferenças. Vocês vão entender porquê. A gente vai passar as informações, as comparações. Mas, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então, clica no sininho de notificações pra eu não perder nada. Galera, todo mundo já sabe da história da Bel Delfina, a garota gamer. Mano, a mina ia lá no Instagram e ficava postando umas fotos esquisitas de Arregal, né? Que é o nome. Que é, basicamente, ela fazendo cosplays sensuais no Instagram com cara de... Estou preparada para receber o Parmalat. Né? Se é que você me entende. Mano, não tem como. Foi uma história tão bizarra, mas tão bizarra que a gente trouxe naquela época. E ela só explodiu. E ela só explodiu. Foi a série da garota gamer. Porque ela explodiu porque ela começou a fazer o quê? Ela começou a vender água de banho usada, velho. Lembra? Ela começou a gravar vídeos dela, indo na banheira e, tipo, botando um potinho na raba dela. Debaixo do brilho, coé. Ela botava na raba dela o potinho e, ó, peguei aqui a água da minha raba. Vou vender para você por 30 dólares. E, mano, foi um estouro porque era uma ideia tão ridícula, tão absurda, tão idiota. E o pior de tudo é que vendeu. Lembra que esgotou, tipo, em horas? Lembra, cara? Ah, os gados não decepcionam, né? Jamais. Não, mano. O gado é um público que compra, de verdade. E a galera comprou e a galera começou a zoar. Mano, ela virou um verdadeiro meme. Tava falando de herpes. Lembra? A galera zoando que pegou herpes dela. É, óbvio que era zoeira isso, mas... Foi um meme muito engraçado, velho. Tipo, na época, a gente rachava de rir aqui. Tipo, ó, os caras tão pegando herpes. Tinha gente que fazia vídeo. Tirava foto com o filha na boca. Ó, peguei da Bel Delfino. Tipo, era engraçado, velho. E aí, o que aconteceu foi que, depois de toda essa história, toda a atenção que ela recebeu, a galera do Instagram prestou atenção no que tava acontecendo, viu o que tava rolando. Foi ban te conhecer. E, cara, foi ban te conhecer nela. Ela recebeu um ban por conteúdo impróprio. Por conteúdo sensual. E aí, ela perdeu o seu Instagram dela, tá ligado? Nossa, tinha milhões, né? Mano, tinha uns milhões ali de seguidores no Instagram dela. Ela ainda continua com o Patreon, né? Que, tipo, ela tem aí o quê? Uns 4 mil Patreons. Doando pra ela, pra pegar foto, essas coisas. Tá assim, ela não desapareceu. Ela tá linda, tá viva lá, viajando belíssima em algum lugar, tá ligado? A gente até fez um vídeo falando que ela tava enganando a galera, né? Porque os Patreons não estão recebendo os conteúdos. Então, assista outro vídeo lá pra entender isso. Exato. A galera tá pagando e ela não tá mandando nada pra eles. Ou seja, a galera tá decepcionada. É, o gado decepcionado. E aí, nesse momento em que estamos sem a nossa deusa Bel Delfino, estamos sem a garota gamer, né? Pra nos vender água de banho usada, pra nos dar as suas caras a regal, né? Preparada pra receber uma jatada de parmalate na cara. O que a gente faz? O que os gados fazem? Os gados vão atrás de uma cópia, né? E legal, eles vão atrás da versão 25 de março da Bel Delfino. Porque, senhoras e senhores, não é só o latino que tá copiando tudo. Temos agora a streamer Katelyn Harley, conhecida na plataforma da Twitch como Zyka Princess. E na boa, olha pra ela. Só olha pra ela. Olha pro rosto dela. Olha pro jeito que ela se porta. Olha pro jeito que ela se veste. Vai me dizer... Vai me dizer que não tem uma pequena semelhança com a garota gamer. Hã? Nem um pouquinho assim? Nem parece. Nem um pouquinho, né? Mano, olha só. Não é só questão de visual, tá certo? Porque assim, a gente olha pra ela... Mano, comparando fotos, não dá pra negar que tem uma similaridade absurda. Olha só. O cabelo rosa. A maquiagem que ela faz. Acho que o nome disso é olho de gato. Não sei. Alguma coisa que deixa esse ponto preto aí no olho da mina. Tá ligado? Tem o headset de gatinho que a Bel Delfino ficava usando. E aí, mano, dá pra ver que ela faz as mesmas feições que a garota gamer fazia. Ela faz os mesmos jeitos que a Bel Delfino fazia. Não, se tu for no Instagram dela, aí é um absurdo, né? Vamos citar algumas fotos? Por exemplo, ela tem uma foto que ela tá com orelha de elfo. A Bel Delfino também tem. Ela tem foto no Instagram dela fazendo cara de arregal. A Bel Delfino também tem. Olha só que incrível, cara. Ela tem uma camiseta, uma foto no Instagram com a camiseta Game Over, que é da Diva. Das mesmas cores, da Bel Delfino. Então me fala uma coisa. Isso aqui ela tá tentando copiar ou não? Não, mano, desculpa. Não vai me dizer que... Ah, não. É só uma semelhança. Ah, não. Isso daqui não é uma cópia. Isso daqui é só... Qual que é o nome lá? Coincidência. Não, mano. Isso daqui não é uma coincidência. Sabe por quê? Sabe quando o canal dela na Twitch foi criado? Hã? Quando? Em julho. Em julho ela criou o canal dela. Logo depois que ela tomou ban. Acho que foi depois que ela tomou ban, né? Então, logo depois das controvérsias da garota gamer. Então, porra, mano. A Bel Delfino tava super em alta. Tava todo mundo fã dela. E aí, do nada, ela vai lá e cria um canal dela super idêntica à Bel Delfino. Hã? Olha, eu não culpo ela porque todo mundo merece ganhar uma grana na vida. E ainda mais com... Mano, é uma ideia incrível ser a Bel Delfino. Quem não quer fazer uma live na Twitch, fazendo cara de arregal pra todo mundo? Quem não quer fazer uma live na Twitch pedindo aí dinheiro, né? Fazendo um Patreon e vendendo águas de banho, quem sabe? Não sei. Da Bel Delfino tinha herpes. Dessa aqui vai vir o quê lá? O que você chuta aí? Qual doença? Não, e tipo, além dessa situação dela tá copiando e, mano, a gente tá zoando, mas é perigoso ela começar a vender sua água de herpes também própria mesmo, que nem você falou. Mano, as semelhanças não param por aí. Porque não é só questão de comportamento visual, as fotos que ela fica postando que são idênticas, os três jeitos. Velho, você vai no Instagram dela, as fotos recentes dela, ela tá o quê? Ela tá Bel Delfino total, cabelo rosa, tá fazendo cara de arregal, tá usando orelha de elfo. Ela se transformou, né? Ela se transformou na Bel Delfino por quê? Se desse o Instagram dela, você vê as fotos mais antigas, mano, as fotos antigas dela não tem nada a ver com a Caitlyn atual. Ela parecia uma mina normal. Ela era uma mina normal, mano. A gente tem foto dela andando de skate, a gente tem foto dela viajando, a gente tem foto dela vivendo a vida dela usando boné. Mano, ela tinha um estilo totalmente diferente do que a gente vê hoje. Ou seja, em questão de poucos meses, ela deixou de ser uma garota normal, uma mina normal, que curte skate e tals, pra se transformar na garota gamer kawaii aegal. Tipo, mano, o que aconteceu aqui? Numa foto ela tá andando de skate toda bruta, toda meninona. Aí do nada, agora ela tá aqui, tipo, toda kawaii, com roupa de Bel Delfino. É, se ela começar a ficar famosa, provavelmente a gente vai começar a ver umas fotos mais calientes aí, né? Exato, exato. Porque se quer ser Bel Delfino, vai ter que começar a fazer diferente, tá? Tá muito soft ainda, tá muito tranquilo ainda. Você tá usando muita roupa ainda, minha cara, você tem que ficar comendo roupa ainda. Tá, tá, tem muita roupa ainda. Ou seja, mano, desculpa, não vai me dizer que ela não tá tentando aproveitar a onda da Bel Delfino. Ela tá querendo pegar a onda da garota gamer. E provavelmente consiga, né, porque os gados estão sedentos por uma nova rainha. Exato, e tipo, mano, tá tão sedento que ela acabou de criar esse canal da Twitch lá em julho. E já tem mais de 1.700 seguidores, tá ligado? Ou seja, ela já tá crescendo rápido, ela tá crescendo muito rápido. E por quê? Porque ela é uma cópia boliviana-paraguaia da Bel Delfino, tá ligado? Então os caras tão indo louco, mano, tão indo louco pra ela. E eu fico perplexo com o nível de latinagem. Porque vocês se lembram do Latino, aquele cantor que copiava todas as músicas? Mano, ele copiou tudo que tava em alta. Até Psy Gangnam Style ele copiou. Eu fico surpreso que ele não copiou a Despacito. Eu não sei... Aliás, o Latino copiou a Despacito? Eu vou... Eu não sei, ele não deve tá produzindo mais nenhuma cópia ultimamente. Não produz mais cópias. Deve ter se aposentado de tanto que trabalhou. Então, o Latino era um xerox ambulante da música. Essa daqui é um xerox ambulante da Twitch, mano. Porque, na boa, como é que a Mina pode copiar cada aspecto da Bel Delfino, velho? Ela tá tentando tão hardcoremente ser a nova Bel Delfine, que ela acabou se transformando na própria menina, velho. Galera, todo mundo vai agora lá e começa a doar pra ela, tá? A partir de hoje, essa é a nova. Mano, na boa, o que leva a Mina a ter um senso de falta de originalidade nesse nível, mano? Tipo, cara, a Bel Delfine nem é tão famosa assim, tá ligado? A Garota Gamer nem é tão famosa assim. Ela ficou famosa pela questão da água, né, depois. Sim, mas... Antes era mais, tipo, uma zoeira, né? Tipo, olha só a Mina ficar jogando ovo em cima dela. Olha só ela ter um amigo polvo. É tipo isso. Mas, tipo, mano, eu acho que apesar de tudo, nada justifica 1, 2, 3, vou criar um canal inspirado na Bel Delfino. Mano, qual é o sentido disso, tá ligado? Uma hora, a hype da Garota Gamer, uma hora, a hype da Bel Delfino vai cair. E aí, o que você vai fazer com o seu canal? Essa mina não tá fazendo nada de original, velho. Nada. Ela tá sendo só uma cópia ambulante da Bel Delfino. Então, tipo, eu não consigo compreender a lógica dela de simplesmente querer, tipo, ser a Bel Delfino 2.0 ao invés de querer uma coisa única. Não consigo compreender, na boa. Mas, assim, com certeza o mercado dela vai ter. Porque, como você falou, gado é... Gado é foda. Gado não deixa de gastar dinheiro. Gado é foda. Então, assim, pode ter certeza que nos próximos meses essa mina só vai crescer, e vai crescer muito pra galera que tá, né, afim de uma água de banho usada da Bel Delfino para fins... Como é que era? Sentimentais. Sentimentais. Poder, né, se sentir em casa com essa Zyka Princess na Twitch, mano. Impressionante, impressionante. Vocês nunca deixam de me surpreender. Mas, galera, na boa, agora que você tá ciente dessa Bel Delfino, né, da 25 de Março, eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação ao que ela tá fazendo? Você acha que o que ela tá fazendo ela é esperta? Ela é, tipo, besta? Ela é burra? Ela se parece com a Bel Delfino? Você acha que é só uma coincidência? Ou tem uma clara tentativa de latinar o que está acontecendo? Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam em relação a essa cópia da Garota Gamer, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!